Olá, almoçapia! Tudo bom com vocês, galera? É o seguinte, começando mais um vlog aqui no canal. Pra quem não sabe ainda, eu tô indo pro show da Ariana Grande, a Dangerous Woman Tour. Cara, eu nem tô acreditando que chegou. Tipo, não chegou, né? Porque hoje é sexta-feira, nove e meia da noite, e eu tô indo pra fila. Sim, gente, eu vou passar a noite lá, porque eu tô muito ansioso e eu quero ficar no melhor lugar. Então, né? Rapidinho, porque é o seguinte. Se eu não fosse hoje, eu teria que ir amanhã, tipo, no primeiro trem, tipo... Cinco e meia da manhã. Então, não faz diferença aí agora. Então, vai dar no mesmo. E é isso, eu vou levar vocês pra acompanhar tudo, pra ver o que vai acontecer nesse show, que eu sei que vai ser, tipo, foda. Foda. Então é isso, vamos acompanhar a minha noite, o meu dia e a minha noite. Então é isso, gente. Bora pra lá. Bom, gente, já tô aqui no trem. Essa daqui é a minha amiga Jéssica. Fala aí pra eles, amiga. Oi, tudo bem? Gente, a gente já tá indo pro Alias Park, né? Tipo, a gente tá muito ansioso, né, amiga? Sim, eu não tô muito... Tipo, eu nunca vi ela, pessoal. É a primeira vez que eu vou ver, gente. Nem eu. E, tipo, de perto ainda. De perto? Perto sim, né? É, mais ou menos, né? É, mais ou menos. Mas, tipo, vai tá perto o real. Lá na hora que vocês vão ver. É, um dia em dia vai tá perto. O que a gente tá fazendo, amiga? A gente vai estar no banheiro, lá fora. Elas estão muito apertadas pra ir no banheiro, velho. Ninguém na rua. E a gente correndo horrores. Agora são quase três da manhã. Ai, Brasil. Gente, olha como esse mundo é pequeno. Eu tava, tipo, indo no banheiro, no sonda com a minha amiga. Aí, na hora que eu passo correndo na rua, eu encontro a minha outra amiga que trabalha aqui perto. Tipo, mano, muita coincidência. Três horas da manhã. Três horas da manhã. Gente, pelo amor de Deus, minhas amigas são maravilhosas. Tipo... Então é isso, gente. Depois eu vou gravando mais, tá? Beijo. Gente, agora são seis e vinte da manhã. Tá vendo? Eu tô morrendo de sono. O meu olho tá, tipo, super pequeno. A gente já não conseguiu ver em real. Tipo, eu não consegui ver em real. Eu tô comendo igual cão. Tem que eu vou ficando no banheiro, não sei o que eu vou de ir. E eu comi o meu títulos, né? O que? O melhor salgadinho. O melhor salgadinho, né? Gente, olha o show que começou aqui no vlog. Você comprou outra. Eu tava precisando. Maravilhosa, gente. E ela acaba organizando tudo aqui. Oi, gente. Já tô aqui na fila. Agora são um pouquinho. Falta, tipo, duas horas e pouquinho pra ver o portão. Eu já tô aqui com uma galera que fiz lá na cidade. Tipo, a gente já tem grupo no Atos. Tipo, a gente já tá super amigos. Tipo, Big Brother, sabe? Tipo, melhores amigos. Essa daqui, ó. É a Luana. Essa é... Essa é a Jéssica Sonsa. Vocês já conhecem. E é isso, gente. Então depois eu gravo mais pra vocês, tá? Gente, estamos aqui esperando... Hã? Estamos aqui esperando o show como está. E já tá super loucada. A gente vai encher mesmo só na hora que tiver pra começar o show. E é isso? Tipo, pra mim é a primeira vez. Pra mim é tudo um pouco. Eu não tinha visto antes na cidade. Maravilhoso, né? Sim. E a gente tá muito perto, muito perto. Eu não vejo a hora mesmo de começar algum show. Primeiro vai ser do DJ, que é o nome dele. DJ Ronaldinho e depois vai ter a... Esqueci o nome, depois eu coloco aqui. É Jéssica. Mas é uma menina da Disney. É Jéssica, não. Não. Enfim, depois eu gravo pra vocês e eu falo. Gente, pelo amor de Deus, a gente acabou de entrar. Foi uma correria. Tipo, a gente correu muito, deu uma confusão. Aquelas ridículas ali pegaram... Não ela, tipo, aquelas ali. Pegaram o lugar que não era dela. Ela, tipo, ela não vai correr ela. Não sei se não, mas depois eu falei, caramba, eu guardaria mesmo. Sim, mas a gente conseguiu. Deu tudo certo. A Jéssica tá aqui. A Luana tá aqui. Todo mundo tá aqui. Tipo, e a gente tá muito perto do palco. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Meu, eu tô um mundo a porra. Gente, dêem oi pro vlog. Gente, olha só, cara. A gente tá muito perto. Muito perto mesmo. Vou dar um zoom pra vocês verem. Tá aqui. Eu vou dar um zoom pra eu ir. Eu vou dar um zoom. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Gente, é o seguinte, acabou de acabar o show da Sabrina, que é a que fez o show de abertura, né? E o show da Ariana vai começar agora. Meu Deus, tipo, eu tô muito nervosa, muito louco, cara, tipo, finalmente. Então, eu vou filmar alguns trechos pra vocês e principalmente Be Alright. O que você quer dizer? 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 Midnight Shadows And then your love Is a battle And then night So close And don't you worry One day The enemy Oh And then night Oh Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?